Bom dia, bom dia Aqui amanhecer no costão Meus bichinhos por aqui, a natureza Embaixo as galinhas Patos Os ganchos, soltei pra dar uma ciscada por aqui E as minhas visitas de sempre Estão chegando por aí Sempre colorindo Estão sempre por aí Saíram de sete cores Elas sempre encantam Aqui tem um pouco de saíra também Ó Elas ficam ao redor aqui né O dia todo Muito bom, muito agradável Deus é maravilhoso Deus é bom né Vem cá Chico, vem Esse da frente É o Chico O Chico está aqui mais de quatro anos Ficou solto aqui uma vez Sozinho Tentando o leão baio Né Chico Fica valente O chico E a parte Ou É a parte Mais Acho É Quero O chico Tem É isso aí, gente Bom dia a todos vocês aí